Sou Simão Fernandes, tenho 24 anos, sou português, venho do Anadio Futebol Clube e estou aqui para ajudar o Inter a concretizar os objetivos. Sou defesa central, podem esperar um jogador ambicioso que vai querer ganhar todos os jogos, todos os duelos, vai querer ajudar os colegas e ajudar em cima de tudo o clube. Sou um jogador agressivo, forte, que consegue perceber o jogo em curto espaço de tempo, consigo perceber o jogo com quase tudo e tenho uma entrega muito grande ao jogo e à equipa. Conheço, tive a oportunidade, assim que houve o contacto da parte do clube, de poder ver alguns jogos. Não consegui ver todos, mas consegui ver alguns e tirei algumas ideias daquilo que é a nossa equipa e fui tirando também dos nossos adversários. Esperar que vou dar tudo por eles, tal como vou dar pelo clube e vou defender o clube e os interesses do clube acima de tudo.